Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como eu fiz a minha organização para o trimestre, principalmente no que se relaciona às leituras e aos meus estudos. Primeiro eu fiz uma organização fora da agenda. Eu uso muito a agenda com cada um dos dias ali delimitados por causa do trabalho, de todos os afazeres domésticos também. Em razão de tudo o que aconteceu no ano passado, eu resolvi fazer uma organização trimestral, até porque eu não sei quando retornam as minhas aulas presenciais, já que elas estão ainda no EAD, eu imagino que isso não aconteça antes de uma vacina. Também não sei tudo o que vai acontecer em relação ao meu trabalho, já que antes eu trabalhava muito presencialmente e agora eu consegui arranjar outras coisas para trabalhar de casa. Então é um ano em que tudo pode mudar. E eu não quis traçar grandes metas para o ano inteiro, porque eu já sei que elas vão mudar de alguma forma. Eu tracei algumas metas iniciais para esse trimestre. Algumas metas pessoais de coisas que eu quero retomar. Delimitei os dias que nós teremos vídeos no canal. Delimitei também uma meta que eu já queria ter colocado em prática no ano passado, mas eu não consegui. E também já coloquei aqui as cadeiras que eu vou fazer neste primeiro trimestre na faculdade. Coloquei aqui uma ideia de rotina para as postagens do meu perfil no Instagram. E também fiz uma delimitação trimestral dos livros que eu vou ler em cada um dos meses, até porque alguns eu vou ler durante mais de um mês. E eu também vou colocar os vídeos que irão para o canal durante a semana, que são os vídeos normalmente de estudos e de língua portuguesa, já que no final de semana eu falo mais sobre a resenha dos livros e a organização de leitura. Então aqui eu já estou lendo esses dois. Este daqui eu vou começar no dia 7. E este daqui é uma releitura que eu vou fazer para poder usar ele num projeto da faculdade. Aqui eu já comecei a organização dos vídeos de quarta-feira. E eu pretendo até o final de semana organizar todos os outros vídeos do trimestre, porque neste trimestre em língua portuguesa eu vou falar só sobre morfologia. Como eu já tinha feito com análise sintática, que eu fiz vários vídeos em sequência falando sobre isso, para reunir todos eles e poder utilizar eles como base de estudos. Então neste trimestre nós falaremos mais sobre morfologia em língua portuguesa. Eu deixo tudo isso junto, sempre dentro da minha agenda, porque aqui eu tenho uma visão ampla de tudo que eu vou fazendo durante os dias. Na agenda, eu não gosto dessas agendas que a gente encontra por aí, porque eu acho tudo muito grande, ou então com vários espaços que não me servem para nada. Aí como eu trabalho com encadernação também, eu fiz um caderninho para usar como agenda, que eu prefiro assim tudo em branco, eu vou preenchendo como eu preciso. E aqui eu vou colocando tudo que eu tenho para fazer no dia. Eu gosto muito de colocar tudo escrito, porque isso parece, é uma forma de eu poder esvaziar a minha cabeça, sabe? Eu não preciso ficar me preocupando que eu preciso lembrar de todas as tarefas. Por mais que eu lembre sempre delas, ainda assim eu não preciso me preocupar com isso. Eu já sei que estão todas elas colocadas aqui. Eu já coloquei as metas de leitura, um compromisso que eu tenho fora de casa hoje, a gravação que a gente está fazendo, coisas de trabalho, também as minhas metas aquelas que eu coloquei, que eu já vou preenchendo aqui tudo. E normalmente eu já deixo, por exemplo, um mês pronto em relação a metas de leitura, porque eu já sei quais são as leituras que eu vou fazer no mês seguinte. E isso é algo que toma poucos minutos, na verdade. Quando tu já sabe o que tu vai ler, é só colocar o nomezinho e quadradinho do lado. É muito mais fácil e depois não precisa ficar fazendo contas de novo enquanto já está lendo o livro, para ver se está na meta ou não. Normalmente no domingo eu retomo essa agenda aqui, para ver se eu já tenho tudo organizado para a semana e já vejo tudo que eu preciso organizar ainda. E assim, para mim, é muito mais fácil para eu não me perder nos meus compromissos. É claro que em momentos mais difíceis eu não consegui cumprir a minha agenda como eu gostaria. No ano passado, por exemplo, fiquei bastante tempo sem postar aqui no YouTube. Mas é porque eu realmente não estava conseguindo fazer nada além do estritamente necessário, além daquilo que eu tinha obrigação de entregar para outras pessoas. Então isso também é importante para a gente pensar. Essa organização que a gente faz aqui é essencial para nos ajudar. Talvez, às vezes, a gente não consiga cumprir. Claro que a gente vai se esforçar para tentar fazer. Mas também tem momentos em que as coisas não vão andar como a gente gostaria. Para mim, poder colocar essas metas no papel ou mesmo colocar todas as tarefas que eu tenho na agenda são muito importantes para eu perceber que eu estou fazendo alguma coisa. E para mim isso é importante. E por mais que eu tenha colocado metas muito pequenas aqui, são metas que eu consigo cumprir. Porque metas muito grandes eu sei que eu não vou conseguir cumprir e vão me causar frustração. Então isso também é importante de vocês pensarem. Não só para as metas da vida, mas também para as metas de leituras de vocês. Coloquem metas possíveis. Se num dia tu lê mais do que a meta, ótimo. Mas não se força para ler. A leitura tem que ser algo prazeroso. Bom, pessoal, aqui eu falei um pouquinho para vocês sobre o que eu pensei de organização para esse primeiro trimestre. Então me contem aqui como vocês fizeram a organização de vocês, se fizeram, e se vocês têm dicas para melhorar aqui como eu me organizo na minha vida. Até o próximo vídeo!